Léo Dubs Oficial Olá turminha Eu não acredito que eu beijei o Kachan Ele vai acabar comigo Mas isso foi tão bom Ele é tão incrível e perfeito Ele tem aquele cheiro bom de morango Pera, o que eu tô pensando? Beco, volta aqui Ui Que bom que eu te achei Me teleporta pra biblioteca por favor Aqui tem biblioteca? Eu nem sabia Eu sei lá Deco Cadê você? Vai logo, rápido Volta aqui seu nerd Denk, cadê o Deco? Onde ele foi? Aonde ele tá? Me fala, pô Anda logo Ah, olha só Bakugou Aiu e teleportou ele pra biblioteca Aqui tem biblioteca? O que aconteceu, Deco? Por que você tá assim? Eu e o Kachan meio que nos beijamos Que notícia maravilhosa Que notícia maravilhosa, Deco Mas, por que que parece que você tá triste? Oxe, ele dormiu Nossa, essa biblioteca fica lá na casa da mãe Joana Longe demais Longe demais Então você tá aí, seu nerd Você vai ver só Você tem noção que eu perdi todas as aulas? Fiquei a tarde toda procurando você nessa biblioteca Que fica no buraco da escola Me desculpa Aquilo que aconteceu no metrô não foi culpa minha E além do mais, eu sei que você sempre me odiou ou me odeia Eu nunca te odiei Eu sei que eu não fui muito bom com você antes Mas não consigo mudar meu jeito Ah, tá tudo bem Eu gosto de você mesmo Sente esquentadinho Eu não sou estourado, não Eu também não te culpo por qualquer tipo de bullying Isso é passado Não, nada, nada, nada Hum Hum A CIDADE NO BRASIL